Tudo? Não, não tem falta, pô, te falei. O que é? Milho Dalli, Milho Dalli, vou tentar mandar lá no meio. Não, que pariu, eu mostrei já. Agora você tem a chance de ver a linha para o time de casa. Bem, parece que tem todas as mãos para a defesa. Pelo menos eles têm dois avanços. Sim, e, provavelmente, eles vão ter... Ele tem que ir aqui. Que é nóis, caralho, tem resenha não, cara, isso é poucas ideias. Tentando jogar no KK, ver se dá bom. Jogar no KK é mais fácil. Depende, se você se desconcentrar dois segundos, você abre para os caras fazer gol. Está doido muito, mas é difícil você controlar um boneco só. Porque você fica dependendo do que o outro vai fazer. Quando você joga no KK, você pode tocar de você para você mesmo. Você tem a chance de botar ele aqui. Muito bom desafio. Agora eu vou jogar para um carro. O que é? Ah, é? Calma, pô. É assim não, pô. Droço, para onde? Dando condição para os caras fazer chegar à vontade. Vamos, Kass. Vamos, Kass. Tabelinho, tabelinho, Kass. Bora, Kass. Bora, Kass. Bora, Kass. De novo. Vai, Kass. Sai fora, Kass. Sai fora, Kass. Sai fora, Kass. Que é homem gol, Kass. Dá um molinho não que não vai põe na rede, pô. Pô, Kass. Opa. Ninhazinha. Deu molinho, Kass. Se tu quer fazer o fato, tá ligado? Deu molinho. Kass. É? Calma, pô. Eu sei que eu tô fazendo, pô. Mantenha calma que nós estamos ganhando. Não dá desespero não, senão nós abrimos pra os caras aí fazer gol aí. Não tem impedimento nessa porra. Manter calma. Alguém aparece comigo que vocês estão enfiados lá na frente. Vou mandar lá, hein. É difícil ver um caminho de volta para a oposição, se eles podem continuar nesta vaga. Eles foram tão bons aqui hoje. Chando os caras te abri, hein, Nogueira. O cara não quebrou aqui agora. Ele levanta, isso é de sacanagem. Chando os caras te abri, não, doido. Foi? Tentei, mas deu não. Vai embora, menino. Isso, menino. Foi embora. Faz essa porra aí, cara. Vai para o gol, Nogueira. Se você voltar, você vai perder, pô. Vai lá para dentro do gol e foda-se. Chuta para o gol. Não é o molinho que deu agora. Não pode dar esses molinho, pô. Vai para dentro do gol e chuta. O mínimo que você pode ganhar é um escanteio, entendeu? Vai embora, menino, Cassio. Com calma, joga para cima. Não, Cassio. Volta jogo não, pô. Você mata os boot lá atrás, caralho. Eu sei, pô. Mas você sabe que o boot é fraco, né? Sim, ele mereceu muito mais, esse contra-ataque, ele realmente fez. Foi um final de fim no final. Chavez. Calma aí, doido. Nunes. Pass. É um bom passamento, probando. Calma, Cassio. Eu sei o que eu estou fazendo, pô. Você não sabe, você não... Mano, você é meio de campo, Cassio. Você está lá no ataque, Cassio. Como é que você vai... Como é que eu vou... Como é que eu vou chegar a bola no seu se você não aparece para receber essa bola aí? Entendeu? Tem que ser no francês de estrategie. Você está lá na casa do caralho. Isso é o que o único que é o elo de condução do meio de campo. Você não joga no meio, pô. Está doida a ser a jogada de quequê, não. Prende muita bola. É, não tem o que fazer. Esse tem que aparecer um pouco mais, tá ligado? Não estou tentando sair da zaga, mas os caras estão forçando aqui. Mano, nossa. Ah, deu escanteio. Que interessante. Deixa eu ter a bola no cu do maluco. É, não estou brincando. A correr é avararararararararararararararararararararararararararararararararararar. É, não tem o que me permite ganhararararararararararar em Yakup. É, não tem o arcoestado. Eu mantei o resultado positivo, o resultado positivo pra nós é importante, tá ligado? Já tá pronto já, Vertox, pra mandar o convite pra você pro time. Vai estar disputando uma copa que não tem falta, não tem impedimento, tá ligado? Pode descer o pau sem dó, tá ligado? É a guerra da carne. Pode abrir o açougue, é? É, a guerra da carne, pô, eu já meti dois gols ali de bobeira ali, aí nós estamos mantendo, debunhando os caras na violência mesmo, sem dó. Tô quebrando sem bola agora, não quero nem saber. Cássio, fica correndo assim que não doido não, na hora de você precisar correr você não vai conseguir. Bosta véi, tô tentando, tentei abrir pra dar o cruzamento, nossa, esse cara é muito ruim, porra. Não, porra. Ah, o Ezequiel, tu falou que tava querendo montar o time e tal, tu falou que tá faltando volante, lateral, o que mais mesmo? Vai embora Nogueira, tá faltando lateral, zagueiro. Ai, Cássio, eu sou. Tá faltando gol, menino. Vai fender o meu mesmo. Pô, Cássio, você tá fazendo YouTube pra fazer o gol, mas tá difícil. Cássio largou um canudo de esquerda e de direita lá de trás, tá ligado? Vou botar o Chaves pra bater escanteio, ó, Chaves. Partiu o Chaves, cruzamento pra área, subiu o goleiro, filho de uma puta. Sai, caralho, filha, filha, filha. Parece alguém comigo, mano. Tá todo mundo marcado aí, ó. Pô, Cássio, também cê meio é dentro. Cê foi lá, faz dentro do goleiro lá, caramba. Tentão botou cê pra fazer um gol, mas tá difícil, cara. Não basta , pelo menos na sua área, ágil foi bem velho. 可愛osa posição do defender, Cássio Chaves. Cockroço foi mal. Tipo, bora aí, bora aí, os cara, bora aí o cara. Debia, dibia, dibia. Podia abrir... Ah, não tocou pra lá. É tranquilo, goleirão. vai embora menino tem que ser rápido ligeiro tem que ser ligeiro nós estamos perdendo gol de bobeira parece alguém comigo aqui os caras estão debulhando os seis da molinha não o que o carro já o gol é todo o que a hora da molinha não fechou a porta vida vira batendo essa porra aqui filho da puta Nossa, ele tirou a bola do meu pé, que maldito, velho, ela vinha sequinha, só botar na rede, é muito ruim esse moleque, velho, vai se eu ver, tô humilhando ele, vai Cássio, passa, vai, ele tocou lá na casa do cacete, nossa, velho, nossa, não tem ninguém, eu virei reto, mano, Tô na frente, Toguia, sozinho, ah, um pouco, só que vai ter, jogando no cacete ali, e, cara, se eles fizeram isso aqui, tem um bom ataque para jogar isso de eles, tá no chão, puto, o objetivo, o jogador está no centro, e ele está lidando com ele, nesse momento perigoso, sete minutos para ir, eita, filha do mal puto, passa lá, passa lá, fica lá na frente do gol lá, olha agora, olha o gol do Cássio, Jovem Cássio, que nem que eu quis comemorar, ele comemorou, beijando a rede, um milagre, Jovem Cássio conseguiu abrir o primeiro gol dele, tô achando que o gol foi deu aí, tô puxando, tô puxando pela coxa esquerda ali, tô bichado, mas é melhor que ganhar e ganhar humilhando o povo, e o gol está com o Anderson, ele ganhou em baixo, eita, aqui ó, pode agarrar, tô indo, tô indo, tô indo embaixo, tô indo embaixo na rebarba, tome, que nóis caralho, que nóis, virou passeio, virou passeio essa porra, eita, eita, quatro gols, três gols holandês, na estreia de Cássio Souza, você pensou, Cássio, se virar um vídeo e subir no canal, você fazendo seu primeiro gol, você mostrar para a Anny, com os olhos cheios e dados, assim, um gol, Anny, eu consegui, consegui fazer um gol, e os cara não fez porra nenhuma partida, e eu soube o goleiro, Jackson, Jackson, larga o pé lá na casa do cara, e é nóis, dois, passamos ferro nos malucos, é o rei melhor da partida, três, três finalizações, três gols, cem por cento de, de, de aproveitamento, a cara do bicho de ruim, ó, bicho ruim, bicho ruim. Mano, é nóis de melhor da partida, dei três assistências. Não é estranho, pra mim tá eu que fui melhor, 10,0, pô. Cê vai entrar, Vertox? Não, tô no Kona. Bora, pô, fazer sua estreia, pô. Se tá indo o Kona, não vai perecer não, pô. Daqui a pouco o Nogueira tem que sair, aproveitar a bocada que tá ganhando, todo mundo aí. É nóis.